Música O friozinho está chegando aqui no Rio e isso significa que é hora de subir a Serra de Petrópolis para conferir a Bauerpest, festa do Colôno Alemão. Já faz parte do calendário cervejeiro da região e a gente vai conferir o evento. Eu sou Amanda Henrique, jornalista familiar de cervejas e editora da mariacebalo.com.br e você vai conferir o evento com a gente. Música A Bauerpest acontece sempre de junho para julho nos arredores do Palácio de Cristal e a entrada é franca. Para quem quiser aproveitar o passeio, a cervejaria boêmia fica aberta durante todo o período do evento com tour cervejeiros para quem quiser conhecer a fábrica. Música O evento é patrocinado pela Bohemia, então aqui você vai encontrar as cervejas da Bohemia. E de outras cervejarias de Petrópolis, como a Cidade Imperial, tem bastante variedade. E geralmente tem um chope exclusivo. Esse aqui é o Bauerfest, é uma marza, né, ou o Oktoberfest. Não está disponível no mercado, é só para quem vier aqui para a Bauerfest de Petrópolis. Não está disponível no mercado, é só para quem vier aqui para a Bauerfest. Sim, para ver. Gente, eu vou ficar aqui curtindo a festa Você não esquece o nosso like, por favor E assina o nosso canal, tem muito mais conteúdo cervejeiro aqui Os videozinhos vão aparecer aí embaixo E não deixa de acessar nossas redes sociais também Procura a gente lá, Maria Cevada Fechado? Saúde e até o próximo vídeo